Vamos à sequência ao nosso programa, porque agora já estamos recebendo aqui no estúdio do Bancada Piauí o secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Estado, Fábio Abreu. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à Bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Secretário, nesse período que antecede as eleições, tudo gira em torno da política. Mas antes de a gente falar sobre política, a gente vai falar sobre as ações à frente ali da SADA, da secretaria, venham acompanhando muito de perto aquele programa de melhoramento genético. Está quase para começar a inseminação desses animais. Aliás, a inscrição para a inseminação desses animais é o Piauí Mais Genética. Conta para a gente como é que está. Bom, esse programa é fundamental. Nós estamos num processo muito importante do nosso estado, que são as instalações de grandes frigoríficos aqui no estado do Piauí. e eu não tenho dúvida de que isso vai oxigenar a produção, o consumo, a venda, a comercialização para esses estabelecimentos. E por isso a gente pretende melhorar o nosso rebanho para que esses animais serem ofertados para esses grandes frigoríficos possam ser de qualidade. Então nós vamos ofertar a inseminação artificial para os bovinos, ela propriamente dita e totalmente de graça para o produtor, e a oferta dos reprodutores, no caso dos ovinos e caprinos. Ou seja, as ovelhas e cabras serão ofertados reprodutores para essas famílias em uma espécie de rodízio. Com isso a gente entende que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar e dar um autoestima aos nossos produtores com relação a uma produção de maior qualidade. Começa dia 25 de março, começa dia 25 de março as inscrições. Como o produtor rural deve fazer sem inscrição? Bom, nós temos um objetivo muito claro, né? Que os nossos produtores tenham o mínimo de esforço ou de trabalho para fazer qualquer inscrição, para ter contato conosco. E por isso nós vamos estabelecer um meio de contato através do nosso site e que ele possa fazer da sua própria residência a inscrição inicial para esse processo. A partir daí são dados algumas informações de procedimentos, protocolos para eles e posteriormente os contatos serão feitos e todo esse processo nós vamos acompanhar através dos nossos técnicos. Então nós temos a alternativa também deles, produtores, irem até os nossos postos no interior do estado e fazer a inscrição presencial. Mas nós podemos também fazer de forma virtual. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à bancada Piauí. A pergunta que eu faço ao senhor é sobre a febre afetosa, né? Sim. Está aí realmente no cronograma de vacinação, praticamente no final. Então eu queria que o senhor pudesse dar hoje qual o panorama. O Piauí está bem ou está mal na febre afetosa, na vacinação? Está excelente na história. Nós estamos num momento histórico positivo para o estado do Piauí. Hoje mesmo nós fizemos, estamos fazendo um seminário com os nossos colaboradores da ADAPE. Estamos mostrando, explicando, embora eles já saibam e eles sejam os principais agentes da realidade que o Piauí hoje se encontra. Hoje o Piauí está credenciado a partir do momento que nós iniciarmos a próxima etapa de vacinação que foi antecipada, era para ser em maio, dentro de um calendário normal. Mas antecipando essa etapa de vacinação, nós vamos conseguir alcançar o status de transição para uma zona livre de vacinação. Às vezes as pessoas não entendem o que significa isso. Significa que o Piauí vai poder comercializar com vários ou todos os estados do Brasil. Mas o contrário, que era o grande receio nosso, é não ser permitida a antecipação dessa vacinação. Nós não poderíamos fazer nenhuma comercialização com estados, por exemplo, como o Maranhão, que está saindo dessa classificação agora junto conosco. Então, o Ceará, por exemplo, nós vamos ter que fazer barreiras junto a esses estados de Ceará e Pernambuco para que não venham animais para o nosso estado, porque lá não vai conseguir sair dessa zona de vacinação, ou seja, com vacinação. Então é a importância desse processo. Também ligado a que a gente falou aqui da questão do mais genética aos grandes frigoríficos. Então nós temos um processo hoje de atenção para os produtores. Eu peço aqui pela grande audiência, pelo grande alcance dessa TV, que os nossos produtores fiquem atentos na data de vacinação. Vai ser do dia 1º de abril ao dia 30 de abril. Eu sei que em algumas outras etapas houveram prorrogação de prazo, mas essa vacinação nós não poderemos estender um dia sequer o prazo de vacinação. Por quê? Porque esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério, o Ministério vai encaminhar à Organização Mundial de Saúde Animal, que é quem vai, em maio do próximo ano, eu espero em Deus que nós consigamos todos esses protocolos emitir o certificado para o Estado do Piauí ser livre da afetosa sem nenhum tipo de vacinação. Então, por isso, nós não teremos nenhum dia de prorrogação de prazo. Por isso, peço a todos que vacinem, de preferência na primeira quinzena de abril, para que nós tenhamos condições de apresentar um relatório com a maior cobertura vacinal da história, uma vez que será a última. Vamos fazer esse esforço, a última vacinação na história do Estado do Piauí. Qual é o último dia do prazo mesmo? Dia 30 de abril. Aí eu queria perguntar ainda mais uma coisa ao senhor em relação a isso. Nós estamos falando de um universo de quantas cabeças de gado, no caso, você está trabalhando hoje na expectativa de vacinação. Nosso rebanho, ele aumentou muito, Wesley. Hoje nós temos 2 milhões e 12 mil animais, 2 mil bovinos, 700 búfalos, né, bubalinos. Então, esse é o universo, esse é o universo que nós queremos vacinar. Mantivemos contato com as distribuidoras das vacinas, queremos antecipar já nos pontos comerciais a disposição dessa vacina, para que no primeiro dia da campanha, quem quiser vacinar já possa encontrar essas vacinas à disposição. Quantos por cento já se conseguiu na etapa passada e o que é a expectativa para a próxima? Nós chegamos na última etapa, 97%. Nós queremos chegar, eu tenho assim como objetivo, que nós cheguemos a 100%. Quase impossível, mas nós precisamos aproximar o máximo dos 100%. Porque quanto maior o índice apresentado ao Ministério, melhor será o nosso resultado. Secretário, Wesley, você de casa, vamos falar um pouquinho sobre política? Vamos. O senhor, semana passada, recebeu a visita da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Eu quero saber como é que estão as negociações, para que o senhor deixe definitivamente a sua sigla, que é o PSD, e vá para o Podemos, uma vez que o senhor já está nessa articulação aqui em nível estadual. Nós fizemos essa solicitação pessoalmente à Renata e apontamos algumas possibilidades e ficamos bastante confiantes de que vá realmente acontecer essa liberação, essa carta de anuência por parte do PSD. E essa foi a principal reivindicação. Mostramos para a Renata, presidente do partido, qual a situação hoje no Podemos. O Podemos hoje, sem dúvida nenhuma, é o partido que mais criou novos diretórios. A gente tem um aumento aí de diretórios muito grande. E é um partido que vai também participar com as eleições de prefeitos. Nós vamos sábado mesmo para Tamboril do Piauí. Temos outros municípios com possibilidades reais de eleição de prefeitos. E vereadores, a gente tem várias e várias comissões, inclusive a de Teresina. Exatamente a propósito dessa conversa que tive com a Renata, eu e o Marcos Vinícius, que é o presidente atual estadual, e informamos a ela exatamente qual é o nosso planejamento para a Teresina. E ficou acertado que o nosso partido não vai receber nenhum vereador de mandato. Isso possibilita que aqueles candidatos que tenham um potencial intermediário possam disputar de forma igualitária entre si. Então, informamos isso ontem aos nossos membros e pré-candidatos. Mas, obviamente, que ainda teremos mais gente chegando ao nosso partido, mas com essa perspectiva. Perspectiva também de um partido grande, que obviamente tem fundo eleitoral para disponibilizar os seus pré-candidatos. É o caso de Teresina e outros municípios, através dessa conversa que a gente teve com a Renata Abreu. Algumas lideranças saíram do Podemos, que estavam na eleição passada, eles deixaram o partido. Mas parece que o partido também se reforçou aí. E, nesse momento, qual a expectativa para o processo eleitoral? Essa nova legislação, ou pelo menos essa decisão do TSE, ela deve ser muito bem observada. Então, os partidos de chapas intermediárias, eles só terão condições de, no máximo, fazer um candidato ou um vereador pela eleição direta lá, pelo contagem de votos direto. Ou então, dois com a soma direta das vagas. Quando se fala em sobra, aí fica muito inviável e difícil para os pequenos partidos, porque, em regra, 3 mil votos para o candidato que tenha condições de concorrer. Então, esse é o nosso objetivo, é buscar, nesse somatório, ter a oportunidade de fazer os dois eleitos. Então, nós temos essa projeção e esse objetivo de termos, pelo menos, dois vereadores lá no Podemos, pelo que nós observamos, do potencial que nós temos de candidatos, pré-candidatos, e aqueles que ainda vão vir, nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Só um instante, Sérgio, você fala em relação ao quociente eleitoral que está na faixa de 15 mil votos, é isso? 15 mil votos. Então, com 10%, se elege diretamente alguém com 1.500. Sim. Mas, se for para a contagem de sobra, tem que dobrar, ou seja, 20%. Então, dificilmente tem, com o objetivo nosso e pela linha de corte que a gente estabeleceu, a gente concorrer por sobra. Vai ter que ter o objetivo de fazer diretamente os dois. Secretário, finzinho da nossa entrevista, mas não tem como não perguntar pela disputa lá em José de Freitas. O seu irmão Antônio Abreu, atual vice-prefeito, continua com o nome ali disposto como pré-candidato? Agora, mais do que nunca, Sérgio. Antônio Abreu tem feito uma pré-campanha, tem realmente se dedicado. A gente tem observado, sem dúvida nenhuma, a melhoria dos índices dele. Eu tenho que finalizar agora, até o dia 6, com uma pesquisa, realmente, com uma amostra muito maior, o Instituto com uma responsabilidade para que nós possamos tomar essa decisão final. Mas, pelo que eu tenho acompanhado e tenho pessoalmente ido com o pré-candidato Antônio às comunidades, eu tenho observado essa receptividade dessa pré-candidatura. Principalmente depois do posicionamento que nós tomamos lá em José de Freitas, eu entendo que vamos ter essa possibilidade muito mais real. Também, porque também, em breve, nós teremos já o anúncio, a oficialização da adesão dele ao Podemos. Ele vai sair do PT e vai se filiar ao Podemos, definitivamente, como pré-candidato. E é essa a perspectiva que a gente tem em José de Freitas. Secretário, obrigada pela entrevista, espaço sempre aberto aqui para mostrar as ações da SADA e também para falar sobre política. Dia 1º ao dia 30, vacinação contra a aftosa. Eu não paro de falar isso porque é a história do nosso Estado e por isso eu agradeço e peço essa atenção dos nossos produtores.